Música 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 A CIDADE NOVA 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 I guess you guys, I'm gonna get back to you. Let me get access first. Hello is massive. Finally. Yeah, yeah. I chose the federal appointees. Maybe I'm gonna say happiness. Oh my gosh. Crazy, crazy, crazy. I can't wait to see Bob. I'm so excited. Oh my god. Oh my god. You're saying this muskets? Seriously? I must enter. No one can stop me from entering here. It's our baba. Yeah, say baba. Hello, whatever you want. Say baba, say baba. Honorable. My apologies. Hey? What is this? Hey. Yes, I'm gonna say goodbye. Hey. Yeah. Yes. The governor? Yeah. In the media. DT. Sorry, DT. Hello. Hello. Hi. 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 How are you? Não, isso é o verdadeiro. Como eu vou acessar aqui? Colômei, vamos ver. Seguho! 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 Ladies, por favor! Oh, meu Deus! Ladies, ladies! Seguho! 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 Vocês vão voltar para vocês antes de meu celular. Ou algo ou algo. Mesmo que os caros são coitados. Eles nunca vão fazer isso. Mas, ainda. Oh, meu Deus! Não há mais. Meu Deus! Oh, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós só fizemos nosso homenagem. Você pode ver o emir? Sim. 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 É muito legal. Sim. A por favor. Sim. 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 São homenagem. Sim. 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 Como você está? Obrigado, eu estou com Bahari Obrigado 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 Estamos esperando Estamos esperando Oi, como você está? O que é seu nome? Kali Kali é aqui Todos amados aqui Estou aqui Obrigado Obrigado Eu estou quase responsável Para mim, eu quero... Eu quero abrir a minha frente Eu quero abrir a minha frente Não, eu não estou Eu estou vivo Você não quer que eu peguei Não, eu estou apenas... Eu estou vivo Eu estou aqui Estou aqui Um... Eu estou quase Eu estou aqui Oi... Você está vendo a minha frente? Eu estou aqui Eu estou aqui O que é isso? O que é isso? Eu vou ver aqui. Ok. Olha o meu cabelo. Eu estou olhando muito horrível. Mas não me lembro que hoje é o dia. Babai está aqui. Ok. Não tem nada. Eu vou dizer eles. Mechangai está voando em mim. Eu sou uma fotografia muito popular. Eu posso esperar para a minha roupa. É uma boa roupa. Sim. Mechangai está meando aqui. 080. 280. 080. 080. 080. 080. Sim. 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 Ok eu posso ver o senhorica, O ministro da Aviação, está lá. É o mesmo. Obrigado.